Boa noite, pessoal. Uma alegria poder estar aqui com vocês. No nosso line-up, hoje vocês teriam a Paula Fiusa, mas ela teve um contratempo e eu fiquei feliz de poder entrar e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu conheço do mercado. São quase 10 anos já trabalhando para a Fussell University e com muito contato com muitos desses palestrantes que a gente traz para essa experiência. Estava aqui nos bastidores ouvindo vocês falarem do Marcelo. O Marcelo é incrível. Eu fui super feliz de poder levar com o Marcelo vários grupos lá para a Fussell University, para o Campus Experience, que são cinco dias lá em Orlando, com ele como host da semana toda, a gente oferecendo workshops, o Marcelo fazendo o link e adaptando, contando como essas coisas são feitas no Brasil, o que precisa ser tropicalizado e tal. É incrível a abordagem do Marcelo. Adoro trabalhar com o Marcelo. Mais tarde, hoje, vocês vão conhecer os outros 50% do Marcelo, que é a Andréia Flores, que é a pessoa que toca tudo para ele. A Andréia é fantástica e ela vai falar com vocês de patrocínios, de venda de ideias e de patrocínios. O Pedro Zimmer, que é nosso graduado, vai falar de podcast. Muitas ideias aí para vocês depois ligarem os pontinhos. E o que eu trouxe para vocês aqui hoje, deixa eu começar a compartilhar a minha tela aqui. Eu fiz um pupurri aqui. Vamos ver se eu vou conseguir. Quero muito poder passar tudo que está aqui para vocês, porque como vocês estão tendo esse contato com toda essa galera, Marcelo, amanhã quinta-feira, vocês vão ter o Ebert. Cara, vocês estão pegando uns palestrantes aí parrudos. Então, eu quis fazer um apanhado geral, não só falando de entretenimento nas corporações, mas trazendo também um pouco dos conceitos de gamificação. Vocês viram ontem, né, com o Bruno, o mercado dos games. Então, pode ligar. Monetização de games. E agora, eu quero trazer para vocês a questão da gamificação em ativações. E quero aproveitar e falar com vocês de Transmitter Storytelling também, como ferramenta para alavancar as ativações de vocês. Vou pedir para vocês usarem o chat aqui, para a gente ter uma interação bacana. Mas, se quiserem falar também, ligar microfone, participar conversando, fiquem à vontade. Então, entretenimento e as corporações. Vamos lá. Primeiro, vou me apresentar um pouquinho para vocês. A Tati falou, né, eu sou Community Outreach Director da FOSAI University, sou brasileira, fico aqui na Ponte Aérea, faço bastante, faço todas as parcerias aqui do Brasil, né, para o nosso time poder tocar por aqui. E faço a ponte lá com o Orlando. E vários dos programas que a gente criou aqui em São Paulo, aqui no Brasil, foram internacionalizados e viraram projetos de outros países, inclusive dos Estados Unidos. O que é bem bacana, né? Porque, geralmente, a gente que importa as coisas deles, a gente conseguiu exportar vários dos projetos que a gente criou para full sale aqui no Brasil. O meu primeiro background é em arquitetura. E eu fiz uma transição de... A gente está, todo mundo, em transição de carreira sempre, né? Quanto mais o mercado muda, quanto mais as tecnologias mudam, maior a possibilidade da gente descobrir outras áreas e ligar conhecimentos. E vocês, com certeza, experienciam isso na carreira de vocês. E, cada vez mais, isso vai acontecer mais vezes, né? Com mais... Com intervalos menores de tempo, com mais rapidez e agilidade. Então, trabalhei com arquitetura. Depois, eu gosto muito de estudar. Espero que vocês sejam o que a gente chama de lifelong learners, que são pessoas que têm noção de que a gente vai ter que estudar a vida inteira para ficar atualizado. Fiz um MBA em empreendedorismo. Fiz o meu master's pela Full Sail University em digital marketing. Foi uma das experiências mais legais que eu tive. Eu fiz durante a pandemia, fiz online. Foi incrível a experiência. E me ajudou muito também para poder ter essa perspectiva, além do digital marketing, ter a perspectiva de ter sido aluna da universidade. Fiz esse um ano de master's bem intenso, enquanto a gente estava trabalhando ainda. E digital marketing é um programa que só tem online, porque é digital, né? Então, funcionou super bem, porque eu não queria sair do Brasil, porque tem família, filho e tal. Então, fiz online. Foi muito, muito legal. Estou atualmente fazendo um MBA agora pela USPESAL, aqui em digital business. Tenho alguns livros aí publicados. Sou palestrante TEDx. E a gente ganhou vários prêmios, Caio. O primeiro deles, inclusive, foi com o Campus Experience com o Marcelo e a Andréia. Então, somos parceiros de prêmios também. Então, vamos lá. Entrando no nosso assunto de hoje, queria perguntar para vocês aqui pelo chat, o que é entretenimento para vocês? Como é que vocês definiriam entretenimento? Alguém tem aí uma definição concisa do que é entretenimento? Proporcionar experiências omni-channel. Legal. Carol, gostei do seu nome. Essa palavra omni-channel é imperativa hoje, né? A gente precisa estar em todos os canais ao mesmo tempo, com experiências específicas para cada canal, né? Peguei algumas definições aqui para a gente ter um ponto de partida. O Adriano está falando ligação de ser humano com cultura, conhecimento, escape, descanso, diversão, legal. A definição da Wikipedia, que é odiada por todos os professores, é que o entretenimento é qualquer ação, evento ou atividade com o fim de entreter, suscitar o interesse de uma audiência. Válida, né? O Vinícius está... A Juliana colocando usar os cinco sentidos para entreter. O Vinícius colocou... Eu vejo como um conteúdo que façam para quem está consumindo e interagir com as outras. Legal. Aí, bom, como os professores não gostam do Wikipedia, eu fui lá no Infoescola e fui ver a definição deles, né? Eles falam que entretenimento é uma forma de recriar ou divertir as pessoas, ou um conjunto delas, quando elas se encontram desviadas de suas preocupações cotidianas. É o ofício de captar a concentração de grupos ou de indivíduos com a aplicação das mais variadas ocupações que visam tão somente o prazer por um período temporal fixo ou impreciso. Bem complexa, né? Mas acho que essa definição, ela toca nisso do tempo livre, né? As pessoas estão desviadas de suas preocupações cotidianas e elas têm a ver com prazer, né? Entreter, muitas vezes, tem a ver com prazer. E aí, às vezes, as pessoas confundem entretenimento com eu preciso estar feliz, né? Precisa ser alguma coisa que vai me fazer sorrir e tal. Mas, às vezes, cada um se entretende de uma forma diferente, né? Às vezes, você está lá vendo um drama chorando, pra você aquilo é entretenimento. Então, tem a ver com o seu prazer, qualquer que seja ele, e é uma coisa que te tira das suas preocupações, dos seus afazeres diários, né? Mais uma definição aqui aí de um dicionário português, o que diverte e distrai. Esse componente é muito importante, né? A diversão, a distração, o engajamento, o que é feito como diversão ou pra se entreter. Um canal de entretenimento ou um local de entretenimento. A gente, na Fulseia, fala muito que entretenimento é tudo aquilo que a gente escolhe fazer no nosso tempo livre, por escolha e sem remuneração. E aí, a reflexão que a gente quer fazer aqui, e aí eu acho que tem alguns temas que a gente, às vezes, pensa assim, Ah, isso aqui, achei que isso foi, mas não é. E na vida, cada vez mais é isso, né? As coisas, os conceitos são recriados, são atualizados, adaptados. Quando a gente... Nada disso é absolutamente inovador e criado hoje, mas a forma de se usar isso, de se entregar a esse conceito, é o que vai passando por transformações, e muitas vezes vai ganhando outros nomes, né? Quando a gente fala do entretenimento nas corporações, a gente está falando de trazer essa atmosfera... E de fazer alguma coisa com a qual você se engaja no seu tempo livre, sem você ser pago para isso, né? Esse é o conceito de entretenimento original que a gente imaginava, e por escolha. Você está fazendo porque você quer fazer, porque você se sente conectado com aquilo, se sente engajado com aquilo. Eu pergunto para vocês, me deem exemplos de experiências de entretenimento que vocês tiveram agora, nesses últimos meses, ou qual a experiência mais recente de entretenimento que vocês tiveram? Vocês conseguem compartilhar pelo chat? O James está falando videogame, o Adriano está falando jogos, Carol Disney, legal. Videogame todo dia, ó, James, mais de cinco horas por dia já é considerado vício, hein? Realidade virtual, o Danilo. Essas reuniões, Vinícius, ó, parabéns. Adriano, trabalho. Perfeito, gente. Alguém considera, por exemplo, ir a um restaurante entretenimento? Pode ser, né? Depende do restaurante. E aí é que a gente começa a trabalhar um pouco mais esse conceito, porque se você vai sair rapidinho para comer uma refeição, cinco minutos num quilo, é muito difícil você conseguir transformar essa experiência em entretenimento. Mas se você vai num restaurante que é um pouco mais caro, às vezes até, né? Ou que vai, que dentro do restaurante tem alguma coisa que é além da comida, né? Ou que a própria comida, o jeito que ela é servida, o jeito que um menu é apresentado, isso vira não só uma experiência de alimentação gastronômica, mas isso vira entretenimento. Quando a gente pensa em entretenimento, geralmente vem, assim, coisas relacionadas com arte, né? Um show, um teatro, mas não necessariamente precisa ser. A gente está vendo aqui pela nossa definição que é tudo aquilo que a gente faz no nosso tempo livre porque a gente quer, porque a gente está engajado. E até essa aula pode ser entretenimento, né? Vocês não estão recebendo para estar aqui, estão aqui porque querem, provavelmente estão entretidos, estão engajados, isso para vocês pode ser entretenimento. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E como que as corporações podem usar esse gancho do entretenimento. Primeiro, por que usar o gancho do entretenimento? E segundo, como usar o gancho do entretenimento? E eu tenho aqui algumas coisas que são, alguns exemplos que são até mais antigos, né? Essa é uma corrida do pão de açúcar. Vocês chegaram a fazer alguma corrida do pão de açúcar? Essa é uma corrida do pão de açúcar. Eu fiz na época, antes da pré-pandemia, naquela outra vida que a gente teve, eu fiz corrida daquele circuito da caixa econômica, fiz track and field, fiz pão de açúcar. Isso é um exemplo de entretenimento sendo usado por corporações, né? O esporte é um entretenimento e você oferecer uma corrida de rua, você engaja os seus clientes, nesse caso, os seus futuros clientes, porque essa era a corrida Kids do pão de açúcar, né? Então, olha toda a ativação sendo feita. Que legal, Adriano, que você trabalhou com organizações de corrida. Acho que esse é um dos exemplos mais históricos, né? De entretenimento com a sua audiência. E ele pode ser... A gente, às vezes, pensa em entretenimento, pensa assim, nossa, precisa ter uma Disney, uma Universal, precisa ter uma empresa com muito capital para poder fazer uma ativação dessas que traga o entretenimento. E uma corrida, gente, é uma organização quase que de comunidade, né? Você não precisa de praticamente nenhum investimento se você for fazer num parque, e claro que se você vai fazer na cidade, tem um projeto que você tem que aprovar na prefeitura, aí você vai ter uma logística maior. Mas essa ideia pode ser uma ideia para um estabelecimento pequenininho, né? E você põe uma camiseta, você engaja os seus clientes, você tem os seus clientes correndo na rua com a tua camiseta, chama a atenção do bairro todo, pode ser uma ação de marketing local, você consolida o seu relacionamento com a sua audiência e você promove a sua marca através da sua própria audiência. Então, esse é um exemplo, assim, só para a gente conectar, né? Que tem coisas, essas coisas já estão sendo feitas há muito tempo. Vocês já viram essa experiência de projeção mapeada em um restaurante? Esse vídeo é antigo, eu vou parar de compartilhar aqui para poder compartilhar o YouTube, vou mostrar para vocês. Essa é uma super ideia de engajamento, de transformar a experiência de ir a um restaurante em uma experiência de entretenimento que é inusitada, que faz a experiência que o cliente está tendo nesse restaurante ser única. Então, é claro que ele vai porque a comida é bacana, mas ele também vai para ter essa vivência que eu vou mostrar aqui para vocês. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas olha só como isso extrapola a experiência do restaurante. É claro que você vai para comer, é um restaurante, espera-se, no mínimo a comida seja boa, mas vocês acham que essas pessoas que vão a esse restaurante saem de lá e comentam sobre o quê? Quanto a mais você está disposto a pagar por uma experiência no restaurante que tem essa projeção mapeada? Porque a gente também está falando de monetização de ideias e a gente está falando de mudar essa jornada desse cliente, oferecer outras coisas para ele além do óbvio. Isso é uma coisa que é uma regra hoje em dia, a gente superar as expectativas daquilo que o cliente está querendo. Então, você vai a um restaurante, o mínimo, é uma boa comida, um bom serviço. Agora, o a mais, poxa, uma projeção mapeada na mesa que te distrai enquanto você está esperando o seu prato ficar pronto, imagina, além de tudo, além do aumento do engajamento com a audiência do restaurante, quanto a mais esse restaurante consegue cobrar, então, o aumento da monetização no faturamento do restaurante e as campanhas virais que devem acontecer. A gente está aqui, esse restaurante é na França, a gente está aqui no Brasil, 7h20 da noite, fazendo uma palestra e assistindo vídeo sobre o restaurante. Então, olha, além de tudo, né, quando você engata uma ideia dessas que tem a ver com engajamento e entretenimento, o potencial viral desse tipo de campanha de marketing. Para dar um outro exemplo também, que é muito comum, muito simples, simples no sentido de a gente já estar acostumado, né, como no caso das corridas de rua, do esporte, ou o carnaval, né? Por que as marcas participam tanto no carnaval? A Brahma, claro, é uma marca que, além de tudo, é uma bebida que é consumida nos nossos momentos de lazer e tal, mas olha a quantidade de campanhas que a Brahma faz no carnaval, e isso, a gente vai falar sobre isso, né, sobre como que as marcas ressignificam a relação que elas têm com os seus clientes por conta das campanhas de entretenimento que elas fazem. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês é o exemplo de uma campanha mais antiga da Coca-Cola, que fez uma... Não sei se alguém chegou a ver essa campanha que eles fizeram, mas eles tinham essa campanha chamada Nove Artistas. Eles selecionaram Nove Artistas bastante representativos do Brasil, e aí eles fizeram uma campanha que você comprava a latinha da Coca-Cola e vinha lá um código e você podia votar, e três desses artistas seriam contratados pela Coca-Cola para fazer um evento, para fazer um show da Coca-Cola. Então, olha só, assim, se tem uma marca que é conhecida, é a Coca-Cola, né? É difícil a gente pensar qual país que não consome muita Coca-Cola, porque é uma bebida, tem os seus atos baixos, as épocas mais saudáveis, menos saudáveis, o pessoal bebe mais, bebe menos, mas é uma marca que tem um reconhecimento internacional inegável. Quando a Coca-Cola faz essa campanha de trazer Nove Artistas e joga para o público, joga para a audiência deles, escolher quem são os três através de votação, olha o potencial dessa campanha, né? Além da pessoa gostar de Coca-Cola e consumir a Coca-Cola, eles conseguiram motivar a base de fãs desses artistas todos que estão aí. E essa campanha de escolher, de votar nos três artistas, para votar se tinha que comprar a Coca para pegar o código. Então, isso aumentou, alavancou venda, monetizou. Porque, claro, tem que monetizar para gerar a verba que vai contratar os artistas, mas olha só que o show também não era de graça, né? Eles iam vender ingresso para você poder ajudar a escolher o line-up do show, mas era um show que você ainda ia pagar, então Coca-Cola ainda está monetizando ali no show. E aí a base de fãs desses artistas tomou isso de uma forma muito pessoal. Então, os fãs desses artistas se articularam para fazer campanha, porque ia ficar muito feio, por exemplo, a Pabllo perder para a Ludmilla. Poxa, se eu sou fã da Pabllo, eu quero que a Pabllo ganhe. Então, eu vou trabalhar. Eles quase que criaram ali promotores da Coca-Cola, criaram, né? Promotores momentâneos ali, virtuais da Coca-Cola, não pela Coca-Cola em si, mas para que esses artistas pudessem ser contratados, para que o show pudesse acontecer. De novo, outro exemplo de como uma marca que já é super conhecida, consegue alavancar ainda mais e trazer ainda, monetizar, engajar e trazer uma base para fazer uma promoção para eles, que custaria muito dinheiro se eles fossem fazer sozinhos. Eu não vou passar esse vídeo para vocês, mas eu vou compartilhar o link. Ele é meio longo, ele tem sete minutos. E ele fala das ativações no Rock in Rio. E o Rock in Rio tem, todo ano, é tão bom quanto os shows, as músicas, é enxergar as ativações e o que as marcas fazem para ressignificar a relação deles com os clientes. E é muito interessante a gente ver Itaú no Rock in Rio, Doritos, Heineken. Nossa, gente, é tanta marca. Posto Ipiranga, até umas marcas que você fala qual a relevância dessa marca, né? Como é que essa marca conta uma história e pega carona no Rock in Rio para não ficar uma coisa fora do contexto. E esse vídeo tem um pouco de todas as ativações. Tem uma ativação que foi feita pela Chili Beans, que eles replicaram uma capela de Las Vegas com um cara vestido de Elvis. E você podia pedir a pessoa que estava lá com você em casamento. E eles faziam um casamento tipo Las Vegas e tiravam foto e tal. E claro que aí você usava um óculos da Chili Beans durante a sua pseudo-cerimônia de casamento. Imagina quem casou lá nessa capela, quem passou por essa brincadeira. Olha, o que essas fotos rodaram pela internet e o que a Chili Beans significa na vida dessas pessoas. Olha a contação de história que está aí e a significância de tudo isso que está sendo montado para a plateia. Isso é usar o entretenimento, o marketing de entretenimento de uma forma criativa e profunda, né? Realmente indo a fundo. E aí o que a gente entende desse conceito é uma coisa muito simples que eu acho que é o que eu quero deixar para vocês hoje de mensagem principal quando a gente fala de entretenimento nas corporações. A gente está falando de transformar os nossos clientes em fãs. Porque essencialmente uma empresa que tem clientes, o cliente é uma pessoa que troca o dinheiro dele pela compra de um produto ou de um serviço. Então, se você é um cliente de uma empresa, você é um consumidor dessa empresa, mas você não tem um vínculo, um elo muito grande com essa empresa. Pense em qualquer coisa que você consome, que você não liga muito para a marca, que é assim, eu vou ao mercado, eu vou comprar arroz. Eu vou lá olhar, tem as marcas que eu gosto, se tiver uma das que eu gosto, é essa que eu vou trazer, mas não tem um super engajamento com o arroz que eu vou comprar. Agora, um fã é muito diferente. O fã, a palavra vem do inglês fanatic, uma pessoa fanática por alguma coisa, geralmente a gente liga fã com artistas, com músicos, com atores. E o fã, ele não troca o dinheiro dele por um produto ou um serviço. O fã, ele engaja de uma forma que a gente, como fã, a gente paga mil reais num ingresso para um show e a gente fica feliz que a gente conseguiu comprar, porque em duas horas acabou, não tinha mais ingresso. E a gente vai para a fila do estádio e às vezes tem pessoas que dormem lá em barraca, isso é um fã, né? Você paga o quanto for, você se conecta com aquela personalidade que está lá, com aquela banda, com aquele artista, você faz loucuras, às vezes até loucuras, loucuras mesmo, né? Porque você tem alguma coisa muito maior com essa pessoa que você admira. O conceito de fã é um conceito que faz com que não exista mais uma competição. Então, você não compara... Se você é fã do, sei lá, do Maroon 5, você não vai olhar quanto está o ingresso do Maroon 5 e quanto está o ingresso do, sei lá, Kings of Leon. Você quer o ingresso do Maroon 5. E algumas empresas já perceberam isso, né? É o fenômeno que acontece com a Apple. Quem é fã da Apple não quer um celular da Samsung. Pode estar custando igual, pode estar custando menos. O cara que é a Apple, ele é fã da Apple, ele se identifica com a marca Apple. Tanto faz quanto vai custar. Não que a gente... Eu sou super fã da Apple. Lógico que a gente sabe que comparativamente é um valor mais caro. Lógico que a gente sabe que todos os adaptadores são mais caros. Mas é o engajamento com a marca, assim, funciona... Aí, para mim, né? Você me pergunta, Carol, por que você é fã da Apple? Pô, porque uma coisa conversa com a outra, é muito fácil, muito intuitiva, dura pra caramba, não estraga nunca. Eu consigo dar Ctrl-C, Ctrl-V do meu computador para o meu celular. Onde eu estou, eu consigo acessar tudo. Eu amo a Apple, eu quero a Apple. Ah, mas esse celular da Samsung? Não quero. Isso é um fã. Quando a gente vê empresas que conseguiram montar uma base desse porte, né? O Vinícius está falando da Nike. É a mesma coisa. Quem gosta da Nike, mas aí você perceba, né? O tipo de comunicação que essas marcas têm com os seus clientes. Fica muito clara a proposta de valor, e isso daria uma outra palestra, né? Para a gente falar aqui de como a gente está cada vez mais com mais informação. A gente consegue acessar qualquer informação que a gente queira online. E a gente está com um déficit de atenção, né? Cada vez o nosso attention spam é menor. Então, a gente precisa ser bem informado e rápido, porque senão a gente muda de lugar. A gente precisa engajar rápido, porque senão a gente perde a paciência e não quer mais ler aquilo. E a gente precisa encontrar, entender muito rapidamente o propósito da marca. Por que a gente tem tanto cancelamento hoje em dia, né? De marcas e de pessoas? Por conta do propósito. Hoje em dia, a gente não quer mais tanto ter, a gente quer mais ser. Os mais jovens mais ainda, né? Isso é um fenômeno que já nem é também mais tão novo. As pessoas não querem ter carro, querem poder usar Uber, não querem ter casa, querem poder guardar o dinheiro e ir viajar. Eu tenho vários amigos que são nômades digitais, que moram via Airbnb. Tem uma casa que eles alugam aqui, com esse dinheiro alugam Airbnb, vão morar em outros lugares. Então, a gente está muito mais conectado com o propósito. E as marcas que têm um propósito claro e que comunicam bem esse propósito e que engajam bem a audiência delas com esse propósito são as marcas que não têm clientes, são as marcas que têm fãs. Quando eu fiz o meu Masters na Fonsei, eu acho que o melhor livro que eu li, eu li um livro por mês, então foram 12 livros, foi um livro que se chama Think Like a Rockstar, que é um livro que é uma aula de marketing usando como modelo o que os popstars fazem com a base de fãs deles, porque é esse carinho que eles têm com a base de fãs, esse cuidado que eles têm com a base de fãs e como eles comunicam os valores deles para que esses fãs possam engajar, é isso que a gente deveria fazer como marca. E a gente não deveria querer ter cliente, a gente deveria querer ter fã, porque quem tem fã não precisa mais ficar comparando o seu preço com o preço de nenhum concorrente. O seu preço é o seu preço porque a sua audiência é a sua audiência, você não está disputando um market share no mercado. Isso você faz hoje ressignificando a sua relação com a base de clientes que vocês têm. Eu vou mandar no grupo, Juliana, eu mando para vocês o nome, eu li em inglês, eu acho que deve ter em português, tem para vender no Kindle, Think Like a Rockstar, eu mando para vocês depois. E aí, falando sobre formatos de engajamento, eu falei que vocês iam receber uma palestra três por um aqui, então vamos lá correndo que eu quero falar com vocês de transmídia. Um formato muito legal de pensar as ativações de vocês é o formato transmídia. E transmídia, como o nome diz, é você fazer campanhas de marketing em diferentes canais, em diferentes plataformas. Tem aqui uma pequena diferença que eu preciso deixar claro aqui, que transmídia e cross-mídia são coisas diferentes. Cross-mídia é quando você publica o mesmo conteúdo em várias plataformas. Transmídia não é isso. Transmídia é uma história segmentada, então você publica diferentes perspectivas da sua história em diferentes plataformas. Então, o seu cliente, você consegue ver a conversão dele virando fã, porque se ele realmente gostou e engajou com você, ele vai te seguir em várias plataformas diferentes para poder entender todas essas perspectivas da sua história. Quando eu falo de plataforma, esses são alguns exemplos, esses são alguns exemplos. A gente tem o que eu chamo de plataformas de mundo real e plataformas digital. Plataformas de mundo real são coisas que a gente faz ali fisicamente, a gente vai a um evento, a gente vai a um show de TV, a gente assiste como espectador digitalmente, mas isso é feito fisicamente ali pela pessoa que vai, que é entrevistada, às vezes tem uma audiência ali física, o rádio a mesma coisa, flash mobs, que hoje não está mais tão, mas ainda era, eu acredito muito nessa ação que não precisa ser com dança, mas pode ser quando um influencer marca alguma coisa em algum ponto físico e a audiência vai lá no ponto físico encontrar com ele, ou quando a marca marca alguma coisa e vai lá encontrar. e aí as plataformas digitais que só aumentam, SMS, WhatsApp, redes sociais, site, e-mail, tudo que vocês imaginarem de e-mails digitais. Para ficar mais claro o que é transmídia, eu vou passar para vocês um vídeo, não sei se eu vou correr aqui para poder passar ele inteiro, porque ele é muito legal e vai dar essa ideia de transmídia, que é, ele é, não, ele é de, se não me engano, em 2007 e até hoje ele é a maior campanha transmídia que já foi feita, ele é do lançamento do filme do, do Dark Knight, do Batman, e essa foi uma ativação transmídia que, olha, olha esses números, né, 75 países, 10 milhões de participantes, maior campanha que já foi feita em transmídia e, e é incrível a gente, é, entender o potencial que essa ação pode ter quando ela é bem feita, porque, além de tudo, o transmídia, ele, ele mexe muito com o potencial do que todo mundo gostaria de fazer, que é o potencial do, do viral, né, que a própria audiência viraliza para você, ele ressignifica o contexto daquela marca, né, nesse caso, o lançamento do Batman, mas quem monta, no caso do viral, né, quem realmente, faz a campanha atingir números incríveis é a tua própria audiência a custo praticamente zero, olha só tudo que esses caras fizeram. Why so serious? Desculpa, deixa eu só, alguém aqui, vocês sabem a história do Dark Knight, é um filme do Batman, que tem, é, ele tem o personagem do Batman e ele tem o personagem do, gente, fugiu o nome, o Harvey Keaton, esqueci o nome dele em português, vamos assistir, na hora que aparecer eu vou lembrar e vou falar para vocês. E essa campanha, ela tinha muito a ver com o conteúdo do filme, ela foi uma campanha que levou muito a sério o personagem do Batman, tinha o Coringa e tinha o Harvey Keaton que depois ele vira um dos vilões e esse filme conta essa trajetória, essa transformação dele em um dos vilões. Duas caras, obrigada, o Duas Caras e o Joker, né, e aí a campanha, ela usou esse mote e as pessoas tomavam partido se elas estavam apanhando um ou outro, então vamos lá ver, foram várias ações que aconteceram no mundo inteiro ao mesmo tempo. Em meses leading up a release de The Dark Knight, um jogo de realidade mais de 10 milhões de jogadores para a cidade real-time Gotham City, uma cidade onde o Joker deixou seu marco em posters e bilhões e começou a construir um armão de henchmen em todo o mundo. Na Comic-Con, os jogadores se reuniram para tomar suas primeiras de o Joker. Trabalhando com os jogadores online, eles escravam para as notícias e encontram um grande que tivou no céu. Um monte de jogadores writing um telefone número, então nós dialamos esse telefone número e tem um mensagem. Se você quiser ser parte de minha crew, você vai precisar de provas que você está up para o desafio. Players hit the streets dressed as their líder, e Gotham City began to spill out into the real world, building excitement e anticipation for The Dark Knight. Their efforts put together yet another piece of the puzzle. a request to hit local landmarks in full Joker make-up from London to the Middle East to Pennsylvania to India. A worldwide community formed, a chosen community, and a newspaper led them further into the world. A world where nothing was safe from the Joker. where corrupt cops shamed the city. And where players picked up cakes at bakeries across America with a hidden package inside. A Joker phone to keep in constant contact with the world of Gotham City. A world they could choose to join in any way they wanted. Like a campaign to take back Gotham City. Hello I'm Harvey Dent, Assistant District Attorney of Gotham City. I'm calling to ask for your support. Harvey Dent contacted players by phone and email and asked them to show their support. The response was overwhelming. Pictures streamed in. Dentmobiles brought Harvey Dent's message of change to 33 cities throughout the country. Citizens took to the streets, marched, protested, rallied, screamed, and chanted. Harvey Dent take back out. Harvey Dent Harvey Dent Harvey Dent Harvey Dent is good. Who's got the goodness? Harvey Dent I believe in Harvey Dent What does hitting somebody with a pillow have to do with Harvey Dent? The pillow fight is just one of saying, you know what, we're not going to take any more but we're not going to do anything illegal and criminal. You're wearing a button for Harvey Dent. There it is, see it? I believe in Harvey Dent. Truly, there it is. The immersive marketing campaign was reaching a critical mass. Gotham City even reached into bowling alleys around the world. ClownTravelAgency.com has a list of cities around the world and on Tuesday these addresses started showing up. At first I thought it was an April Fool's joke. We knew that it was going to be a locker number and a combination locker. Pulled the bag out and everyone around was like, open it, open it, open it. My first reaction was there's all these people around, grab the bag and get out. Just go. And when a trail of clues led players to an exclusive trailer of The Dark Knight, the Joker got there first. And the news burst out under the web. It was big, but not as big as what happened the week of The Dark Knight premiere. On Tuesday hundreds of Gotham City residents calling themselves citizens for Batman gathered in downtown New York City. And then at 10pm sharp they saw it. The Bat Signal. They didn't know what was coming. All they knew was that online clues sent them to the site. But the Joker had plans of his own. In front of everyone's eyes the beloved Bat Signal was defaced, along with everything else in Gotham City. From websites to videos to submissions, the Joker left his mark. So, gente, olha que incrível, né? Esse compromisso de todo mundo, ninguém estava ganhando para fazer isso, né? O maior exemplo do que é entretenimento, né? Você engaja porque você quer e você ainda leva, distribui essa experiência para todo mundo. Olha o poder de mídia que isso gerou. Um outro evento Transmídia também que, nossa, eu achei a ideia incrível, porque a gente fala muito de plataformas e aí, esse eu vou passar um pouquinho só, só para vocês verem um pouquinho do conceito, a gente fala muito de usar o Transmídia, usar várias plataformas diferentes e segmentar a história. Quando a gente fala de segmentar a história, é isso, né? Quem recebeu o bolo e recebeu o telefone dentro do bolo, recebeu uma mensagem. Quem recebeu as cartas do Joker riscadinhas lá com um número, eles mandavam um SMS, aí eles recebiam um SMS do Joker montando um exército a favor do Joker e tal, você vê que não é a mesma história, mas se você quiser conhecer toda a história, você precisa correr atrás da informação, isso é o Transmídia. E o legal do Transmídia é que você consegue medir o resultado dele, se você medir a audiência que saiu de uma plataforma e foi atrás de outra plataforma. então a pessoa que recebeu um SMS, o SMS é uma plataforma. Esse SMS estava falando para todo mundo se encontrar na Praça X tal dia tal horário. Lá na Praça X tal dia tal horário, quantas pessoas chegaram? Esse tráfego do SMS para a plataforma é o seu tráfego, é a medida do sucesso da sua campanha Transmídia. E uma boa campanha faz esse tráfego acontecer, programa esse tráfego e faz ele acontecer da forma que ele foi programado. Vou passar aqui para vocês esse outro exemplo que eu gosto muito, que foi o aniversário de 25 anos do Pokémon GO. Eles fizeram um show do Pulse Malone, vocês viram isso? Eles fizeram um show do Pulse Malone para comemorar os 25 anos do Pokémon GO. Poderia ter sido um show filmado, streamado do Pulse Malone, mas não, eles não tomaram eles criaram o avatar do Pulse Malone e um show para comemorar o Pulse Malone. Isso é tudo, você vai fazer um show para comemorar o aniversário dos 25 anos que o Pokémon GO. Você vai fazer isso num palco normal, como é um projeto do Pokémon GO. Um show para comemorar o Pokémon GO. Não fora do Pokémon GO. Olha o que eles fizeram. que realmente jogaram o Pulse Malone. Tem um avatar aqui do Pulse Malone e ele visita, isso está no YouTube também, posso passar esse vídeo para vocês. Ele visita, para quem conhece Pokémon, eu tenho o mestre Pokémon aqui na minha casa, que não é meu filho, é meu marido, que até hoje joga Pokémon todo dia, tem vários grupos de Pokémon no celular dele que ele gerencia. quem conhece a história Pokémon e tem respeito pela história Pokémon, conhece todos os universos Pokémon, os poderes de cada Pokémon e isso foi muito respeitado nessa campanha. O Pulse Malone foi em cada universo Pokémon, nos aquáticos, nos elétricos e aí ele cantava uma música em cada universo Pokémon e os Pokémons daquele universo interagiam com ele. Uma super sacada transmídia, então quando a gente fala de transmídia, a gente está falando desses quatro passos, isso pode ser usado em qualquer campanha de ativação de vocês e o entretenimento é o que dá esse molho, esse mote especial. A gente precisa criar uma primeira audiência para poder jogar essa audiência para os outros canais que a gente vai usar na nossa campanha, para as outras plataformas. A gente precisa criar uma história, então isso tem muito a ver, quando a gente fala de transmídia, a gente está falando de conteúdo segmentado em plataformas diferentes. O verdadeiro poder do transmídia está no transmídia storytelling, que é a contação de história em plataformas diferentes. É o que o Harry Potter faz, é o que o Star Wars faz, é o que a Marvel faz com o multiverso Marvel. Por que faz sucesso? Por isso. Porque para você conhecer a história toda, você precisa assistir todos os filmes, ou ler todos os livros, ou ir ao parque. As experiências são únicas, elas fazem parte de um contexto geral, mas em cada plataforma você tem uma pequena visão e experiência daquela história daquela plataforma. Você precisa criar esse senso de exclusividade, que cada plataforma... Sabe aquela coisa de postar a mesma coisa em todas as redes sociais, que muita gente faz? É o contrário disso, porque se vocês seguem alguém que posta a mesma coisa em todas as redes, muito rapidamente você decide qual rede você vai seguir para de ficar olhando a outra que você sabe que é a mesma coisa em todas as redes. Se você customiza o conteúdo para cada rede, daí se eu me interesso por você, eu vou em cada rede, porque eu sei que, opa, coisas pessoais, essa pessoa posta nessa rede, coisas de trabalho nessa rede. Então, quanto mais você cria exclusividade para cada plataforma, mais você atrai sua audiência para querer estar com você em todas as plataformas. E, por fim, o grande objetivo, monetizar. Como é que você aumenta o valor percebido, que tem a ver com como é que você faz essa passagem do cliente para o fã. E aí, para falar de gamificação dentro dessas campanhas, porque tudo isso, se for gamificado, é maravilhoso, né? Se a gente pensar em gamificação, o conceito de gamificação é colocar elementos de jogos em processos que não são jogos. quais são os elementos que todo jogo tem? Jogadores, né? Os competidores ou os times, interatividade, regras, objetivo, resultado e, guess what? Entretenimento. Por que as pessoas jogam, né? Porque a gente tem aqui nossos colegas que falaram que videogame é entretenimento, né? A gente joga para escapar do mundo real, a gente joga para ter um momento de diversão, de entretenimento, a gente joga para entrar em contato com a nossa criatividade, porque a gente toma decisões durante o jogo todo. Para competir ou para colaborar, dependendo do jogo, a gente joga para se conectar, para fazer parte de uma comunidade de jogadores que gostam daquele jogo. Fundamentalmente, a gente joga porque a gente quer jogar. Obrigue uma pessoa a jogar um jogo e destrua esse jogo, porque aí todos esses elementos perdem. O primeiro pressuposto do jogo é que você precisa querer jogar e estar engajado. é a mesma coisa da gamificação. Então, você precisa conhecer a audiência para saber o que motivaria essas pessoas a entrarem num processo gamificado. Esses são os quatro pilares da gamificação. O que a gamificação oferece? O que os jogos e os processos gamificados oferecem? Retenção, porque quanto mais você conhece daquele jogo, mais você quer conhecer. co-criação, quando você joga as atitudes que você toma, os movimentos que você faz, você como jogador, você muda o resultado do jogo, você ganha, você perde. Então, isso é co-criação. Engajamento, porque você se apropria daquele contexto, daquela história, quando você toma uma decisão, quando está na sua mão, você engaja. E senso de comunidade. Olha, acabei de falar do meu marido com Pokémon GO, senso de comunidade. Então, quando você gamifica um processo, uma campanha corporativa, você está trazendo tudo isso. Um dos exemplos para mim que eu acho mais, assim, que são melhores, são vários, mas um dos que eu acho melhor montados é a campanha, e gamificação, é claro, é muito usado em campanha de fidelização. A da Latam é incrível, eu acho incrível, porque ela te dá pontos cada vez que você usa, você compra uma passagem, quando você voa, esses pontos, eles são traduzidos em pontos que te dão uma categoria dentro da Latam, não é só um cashback, não é só um ponto que você troca por mais passagem, então, você comprou uma passagem lá para o Rio de Janeiro, essa passagem você pagou, estou falando valores aleatórios aqui, você pagou mil reais, esses mil reais vão se traduzir em 200 pontos para a sua conta de troca de pontos por outras passagens da Latam, e vão se traduzir em 100 pontos na sua conta de fidelidade da Latam, e isso vai te dar um status, e esse, dentro desse status, e a Latam, eu viajo muito e eu viajo só a Latam, então, é um programa que eu interajo muito, as vantagens do seu status, eu não quero nem saber os pontos que eu tenho para trocar por passagem, não é isso que me motiva a participar desse plano de fidelidade da Latam, o que me motiva, o que tem valor para mim, é o tratamento que eles me dão de prioridade quando tem um problema no voo, de remarcação, de marcar meu assento sem ter custo, de poder despachar uma mala sem ter custo, mas eles fazem pesquisas constantes, eles recentemente fizeram uma pesquisa perguntando para os usuários de todas, e era uma pesquisa muito bem montada, de todas as vantagens, quais tinham mais sentido para cada um dos usuários, o que a gente colocaria mais, e quando eu respondi, uma das coisas que estava muito clara ali é que eles queriam saber se oferecer internet, tem uma internet gratuita em alguns voos, mas ela é limitada a uma quantidade de coisas que você pode fazer, tem a internet paga que te aumenta, você pode fazer até tudo que você quiser lá dentro do voo, e aí uma das perguntas era essa, se isso deveria ser liberado, se você gostaria, daria valor a isso, e é isso que é gamificar, entender o que motiva a sua audiência, e daí traduzir isso em pontos que a sua audiência precisa conseguir para poder avançar e chegar num estágio mais alto. Gamificação também, gente, não é uma coisa nova, não sei quem tem a minha idade aqui, mas você decide lá atrás, já era um programa gamificado, alguns anos atrás a série Black Mirror fez um episódio interativo que você ia escolhendo do que o personagem fazia, claro, com uma camada nova de interação via tecnologia, mas isso nada mais é do que gamificar um episódio de TV que você decide, a gente ligava e voltava por telefone, Big Brother, um super exemplo de programa gamificado, e cada vez eles estão fazendo jogos mais complexos, mais elaborados, então assim, é um conceito antigo, o que a gente precisa agora é entender como escalonar isso de uma forma digital e a gente precisa entender que não adianta gamificar por gamificar, você tem que gamificar para a sua audiência, entregando para a sua audiência aquilo que ela dá valor, o Waze, todas as plataformas de rede social e muitos aplicativos são gamificados, o Waze é uma plataforma gamificada também, ele é um dos aplicativos mais usados no Brasil, ele depende da nossa colaboração, a gente colabora de graça e eu não sei vocês, mas eu fico olhando lá o meu iconezinho evoluindo, quando você reporta alguma coisa que aconteceu, você ganha uma mensagenzinha, ganha os pontinhos, isso é uma gamificação relativamente simples, mas ela move muitas pessoas, a coisa da competição, tem gente que se motiva só pela colaboração, tem gente que se motiva pela competição, então quando a gente gamifica, a gente precisa pensar nesses gatilhos, e aqui um exemplo de monetização, que eu acho que é uma das coisas mais bacanas que eu já vi, isso foi feito por um graduado nosso, o Rodrigo Foca, que é um graduado de Computer Animation, ele mora lá em Orlando, ele criou essa animação, que é uma animação que falava com imigrantes que moram nos Estados Unidos, como ele tinha filha brasileira, pequenininha, ele sentia que ela não se via representada em nada que ela assistia lá nos Estados Unidos, nos canais americanos, e ele criou essa série de animação que tinha personagens do mundo todo, e aí, através da série de animação, os personagens, eles conversavam com a audiência dos países deles, que eles representavam, e isso virou um grande processo de gamificação, porque em cada episódio, eles ensinavam algum hábito saudável para as crianças, e ele conseguiu vender para marcas de alimentos infantis, a ideia de botar um código nos alimentos, e quando as crianças baixavam, ele criou um aplicativo desse programa, dessa animação dele, as crianças baixavam o aplicativo, e aí, se elas escaneassem o QR Code do que elas iam comer, elas ganhavam pontos se elas estivessem comendo alimentos mais saudáveis, e aí tinha uma listinha de alimentos, tinha toda uma preocupação de saúde, realmente de educação, e tal, mas ele conseguiu monetizar, o que era uma ideia de uma animação, virou um aplicativo, e esse aplicativo começou a vender oportunidades de monetização para marcas de alimentação infantil, como o QR Code virava, tinha lá, a pontuação para a criança, quando ela comia comidas que eram saudáveis, integrais, e tal, elas ganhavam muito mais pontos do que quando elas comiam um Cheetos, ou uma porcaria, e daí ele tinha dos alimentos homologados, a criança podia ler com o QR Code e ela ganhava muito mais ponto, e isso foi tomando um corpo ainda, esse processo aí, esse projeto ainda está em desenvolvimento, mas ele é um projeto transmídia, gamificado, que eu acho que é onde está a nossa cereja do bolo, onde a gente deveria querer chegar, a gente deveria tentar ao máximo possível usar a estratégia de Transmitter Storytelling e fazer isso dentro de uma plataforma que a gente possa gamificar ou com um conceito de participação da nossa audiência gamificado. ru waiver da nossa audiência que a gente Huawei deveia ver em gente um уки